Ela é prendada, não usa droga, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa droga, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria Piro só quer liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria, eu só quero liberar a buceta Eu não quero me apegar, agora é pega e não se apega Ela brinca de pega, pega com a xereca Não se apega, mas o meu pé é uma imã Uma de xerecas, mas o meu pé é uma imã Uma de xereca Ela fode forte, trepa treca, ela fode forte Trepa treca, ela fode forte Trepa treca, ela fode forte Ela é prendada, não usa droga, só usa meu bambu Ela é prendada, não usa droga, só usa meu bambu E não importa onde ela esteja Maria, eu só quero liberar a buceta E não importa onde ela esteja Maria, eu só quero liberar a buceta Eu não quero me apegar, agora é pega e não se apega Não quero me apegar, agora é pega e não se apega Ela brinca de pega, pega com a xereca Pra não se apega, mas o meu pé é uma imã Uma de xereca, mas o meu pé é uma imã Uma de xereca Ela fode forte, trepa treca, ela fode forte Trepa treca, ela fode forte Ela fode forte, trepa treca, ela fode forte Aperta o play e comecei